Aqui tem Enten! Fala amiguinhos, aqui sou Joe Joe Lekas E agora eu estou fazendo o seguinte Não estou fazendo, mas eu vou mostrar como faz Mas eu não vou fazer Vocês vão entender daqui a pouco Como que a gente vai fazer item Obra prima no Enten Então Eu vou separar por passos O primeiro passo é você poder fazer E pra poder fazer É muito simples Você tem aqui, aperto Options Você vai em Desafios Dentro, você vai ver aqui Vai ramificar um monte de coisa Aqui dentro você vai ver, por exemplo Desafios pras armas Dentro de cada desafio você tem uma recompensa Tá vendo? Então qual que é a minha Recompensa? A minha recompensa É o Blueprint A planta pra eu poder criar O item Como assim? Por exemplo esse daqui Eu posso fazer Esse daqui é o nome da arma Elemental Raid Esse seria o como fazer Aí fora isso eu tenho que ter os itens pra fazer Então nesse caso Se eu cumprir esse desafio aqui De um ataque Aqui os inimigos Usando Eu preciso de 10 Aí eu libero E isso vai ser o que? Aí vai aparecer pra mim lá na forja Vai aparecer pra eu poder craftar o item Por exemplo Nossa, não fiz nenhum desse Ah, vou nos que eu uso Também não fiz No momento eu não tenho feito Mas aí aqui, conforme você vai conseguindo Então eu vou fazer um desafio Eu preciso fazer mais um Aí eu libero Tudo que tá aqui, tá vendo? Ó, aqui desafios completos que eu tenho Eu tenho esse aí que eu ganhei Poder criar essa arma Tenho esse que que eu pude fazer Quando eu completei esse eu pude criar esse sniper Que eu acho muito top Então funciona mais ou menos assim Pra você saber o que você pode fazer Você vem aqui Você tem tudo aqui Pra você saber o que você ainda precisa Então, ó, quer ver? Eu não tenho Ó, guardião, beleza Completei Então tudo que tinha do guardião eu completei Eu não consigo criar um guardião obra-prima Por quê? Porque provavelmente não tem Ninguém divulgou ainda direito se tem ou não Mas então o primeiro passo é isso Se você olha o que você quer O que você pode fazer Então aí você vê Tipo, ah, eu quero Deixa eu ver as armas que tem Ah, daqui eu quero essa aqui Então o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que fazer Eu vou ter que matar usando essa arma Aí que o bicho pega Por que o bicho pega? Bom, essa daqui é um level só Quando a gente tem esses um Um, dois, três A última arma sempre depende dos anteriores É o predecessor Mas aí aqui nesse caso É só usar uma arma pra poder Eu ganho Beleza O que que tá meio mal feito pra mim? Tá meio estranho Porque o obra-prima A gente precisa usar a arma obra-prima Pra poder liberar Aí não faz muito sentido, né? Mas tudo bem Agora vamos lá Então feito aquilo Você conseguiu Aí você vem aqui Por exemplo Aí eu entro aqui nas armas Aí eu vou no craft Tá vendo? Eu posso criar essa daqui Obra-prima Essa daqui Obra-prima Eu não vou fazer Por que eu não vou fazer? Porque eu não quero gastar à toa Entendeu? Aí você dá com o X Aí ele fala O que que você quer? Você vai escolhendo o nível de raridade dela Ah, então tipo O que que eu preciso de Obix? Então lembrando Primeiro Primeira coisa que você tem que fazer É completar desafio Pra poder liberar O blueprint Que o pessoal chama Que é o tipo A planta O mapa De como fazer a arma Feito isso Você precisa dos itens Que itens? Por exemplo Esse daqui Eu preciso de 60 Do 30 Do 15 Do outro Tá vendo? Eu tenho 41 Conforme eu desmantelo Masterwork Ou obra-prima Eu ganho pedacinhos Aí esses pedaços Que eu uso Então por exemplo Eu tenho uma arma aqui Essa daqui A Ivênia A Ivênia ela é uma boa Porque ela dá um Um raiozinho E esse raio ajuda muito Porque deixa o cara eletrificado Então ele ajuda tanto no combo Quanto a tirar o escudo Então ela é uma boa arma Tanto que eu estou usando ela Ó Eu tenho ela aqui Tá vendo? Ela tem lá um Ela vai eletrificar Ela dá uma carga elétrica Então ela é boa Então o que que você faz? É basicamente isso Criar obra-prima É simples gente É igual o restante Tá? Só pra vocês terem uma ideia Do que eu já tenho de item Ó Esse é lindário Esse é top Eu não sei nem se vai dar Pra fazer de verdade Porque o pessoal da EA Da Bioware Não explicou direito Mas isso daqui ó Os caras explicaram no Twitter Um pouco Sobre como funcionam as coisas Pra vocês terem uma ideia Do meu char Eu estou com 479 de poder Estou no level 30 Que é o level máximo Tá? Então é isso aí mano Para criar os itens É só fazer isso aí Então Curtiu o vídeo? Dê seu like Se inscreva E vamos que vamos Aquele abraço Tchau Tchau Tchau